E começa hoje em Presidente Dutra o já tradicional São João, a Praça São Sebastião, será palco de muita festança. As barracas já estão montadas no corredor junino. Fala Paulo! Muito bem, você que acompanha o Balanço Geral, Presidente Dutra, é isso, estamos aqui na Praça São Sebastião. O Ponte, o Ponte do São João, que vai começar hoje, a partir das 19h. Dentro da programação vai ter a apresentação do pessoal da melhor idade. É uma das atrações, são N atrações e aqui puxando brasa para a ação social com relação ao pessoal da melhor idade. Então a partir das 19h aqui na praça, som, iluminação, alegria, quadrilhas, enfim, é o São João da gente aqui na Praça São Sebastião. Começando hoje e vai até quinta-feira, até quinta-feira. Esse é o São João aqui de Presidente Dutra. As barracas já todas montadas. Estão nos últimos detalhes, né? Os últimos detalhes para que a festa seja realmente um grande festejo junino aqui em Presidente Dutra. Portanto, logo mais, a partir das 19h, o pontapé inicial do São João da gente. Realização Prefeitura Municipal de Presidente Dutra. É isso mesmo, o nome é São João da gente, viu? É o nome, é São João da gente. Um abraço à secretária Betânia, à Lívia, a todo esse pessoal aí, linha de frente, Nardônia, moçada trabalhando aí incansavelmente para dar conta. Então hoje começa o festejo junino aqui da cidade de Presidente Dutra e você é convidado a participar conosco. Venha, traga sua família para participar dos festejos juninos de Presidente Dutra. Várias atrações, dando prioridade também para a prata da casa, tá? É muito da galera aqui da casa vão fazer parte desse evento que começa hoje, vai até quinta-feira, né? Aí na Praça São Sebastião, porque na sexta-feira o grande show com o cantor Eduardo Costa será ali na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Clube dos Jovens. O Tenente Silas, do 18º Batalhão de Polícia Militar, fala sobre o esquema de segurança que será montado pela Polícia Militar para esses eventos festivos durante toda essa semana. Exatamente, estão começando o período das festas juninas em todas as 15 cidades que compreendem a jurisdição do 18º Batalhão que está organizando e desenvolvendo operações e reforços policiais justamente para trazer maior tranquilidade durante esse período festivo. Inclusive vamos ter nessa semana o aniversário da cidade de Presidente Dutra que vai ter um reforço, um grande reforço aqui do policiamento para que possa decorrer ali sem nenhum transtorno, nenhuma ocorrência de maior vulto, né? A Polícia Militar já está se planejando, se preparando para que transcorra, as pessoas possam se divertir possam ir comemorar o aniversário da cidade com a maior tranquilidade possível. Muito bem, obrigado ao Tenente Silas que volta já já, volta já já para falar sobre um caminhão foi recuperado lá na cidade de Alexandre Costa e também de um homem que foi esfaqueado ali na cidade de Tumtum. Já já o Tenente Silas volta.